Mesa é pouco tempo quando a gente fala em três, quatro, cinco temporadas, mas quando a gente fala numa média temporal do treinador brasileiro no cargo, é um tempo que te permite já fazer uma reflexão do que passou. O talento tem que ser a base da avaliação. Eu tenho que avaliar a questão técnica, tática do jogador. Outras questões que vêm juntamente com isso, a gente tem que colocar um peso nisso tudo, mas avaliar de uma forma mais equilibrada. A ideia é que a gente consiga chegar com a equipe no melhor momento possível. Porque na Libertadores, que é a competição extremamente importante do Atlético, você já tem que estar com o time na sua melhor forma possível, tanto fisicamente, como tecnicamente, como taticamente. Então nesse próximo mês é solidificar algumas coisas que a gente conquistou, melhorar outras que a gente imagina e entende que precisa de evolução e ter definitivamente a cara da equipe, aquela identidade, identificação que o torcedor consiga enxergar dentro de campo e possa ser um representante justo e que vai brigar pelas competições. Eu já tive 18 anos, já vivi como jogadora, entendo muito a questão da visibilidade, do prestígio, da ascensão rápida. Faz parte, é importante do comandante entender isso tudo, mas fazer o atleta também compreender que o carro-chefe sempre tem que ser o campo. Que não há problema nenhum, depois de um jogo, numa folga, aqueles que gostam, poder sair com a namorada ou sair em algum evento para se divertir. Porque é necessário, tal é a pressão que é exercida sobre os atletas, por vezes você descansa a cabeça e também descansa o músculo. A questão do gostar de estudar, do gostar de ler, foi um hábito fomentado, eu não tinha esse hábito. Sempre, embaixo das minhas roupas, quando eu chegava no hotel, tinha um livro. Quando eu chegava de volta, eu disse, Marilena, eu não gosto de ler, não bota, não vou ler. Eu disse, ah, vai que um dia atrasa o avião, vai que um dia atrasa o avião. Eu vim no aeroporto, aí na outra viagem, ela lá escondia o livro embaixo das minhas roupas. E um dia, realmente, o avião atrasou. E eu não tinha o que fazer, tirei o livro e comecei a ler. Em 2001, quando ele chegou no Grêmio, eu vinha de uma lesão séria de joelho. E quando já pronto para jogar, fiquei alguns jogos no banco. E talvez ele tenha percebido que naquele momento ali, eu tinha interesse pelas questões táticas do jogo. E depois de algum tempo com a gente, ele trouxe um disquete, ainda em disquete, ainda com um programa chamado Tática 3D, que tu simula com os botõezinhos ali, as jogadas, o que tu quer fazer. E ele me esticou a mão com o disquete e disse, toma de presente para o Tiguri. Porque eu tenho certeza que esse vai ser o teu futuro. O Tite é um cara extremamente acessível e muito humilde. Muito dividia com a gente algumas questões do jogo. E isso me deixou, me estimulou cada vez mais a procurar. O Tite é o pilar da minha construção como treinador de futebol.